Chama! Essa toca com meu amigo Bebeto na rádio Buckeiro FM, terreiro da fazenda Mais uma nóis! Parra do vaqueiro, nome né? A vaquejada começou, o paredo já tá ligado Corrida tá falando, convidando a mulherada A vaquejada começou, o paredão já tá ligado Corrida tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada, venha mulherada Venha mulherada pra farra do vaqueiro Bora mulherada, venha mulherada Bora mulherada pra farra do vaqueiro 出來 da fazenda Parra do caduê Muito mais Parra do caduê O исfolio brasileiro Seu beijo e muito mais Parei tão ligado pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vamos mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Choba no cruzeiro, apaixonado E o Bahia é oficial no Youtube, se inscreve aqui no sininho A vaquejada começou, parei tão ligado Comida tá falando, convidando a mulherada A vaquejada começou, parei tão ligado Comida tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Vem a mulherada, pra farra do vaqueiro Whisky, Red Bull, cerveja e muito mais Parei tão ligado pra farra do vaqueiro O Whisky, Red Bull, cerveja e muito mais O paredão ligado pra farra do baqueiro Bora mulherada, vamos mulherada Bora mulherada pra farra do baqueiro Bora mulherada, vamos mulherada Bora mulherada pra farra do baqueiro Chaba, chaba, chaba Isso é de Bahia, Lucivaldo do Guiseiro Porra do que estrava